Salve, salve rapaziada, adiante é o MC Pega a Visão Saiu o som do meu mano Thiago O brabo, o Thiaguinho Dog, dog, Thiago Pega a Visão rapaziada O nome do som do Thiago é Cristal, tá ligado? Saiu no canal dele, produção ecológica E vamos ver como é que tá esse bagulho Que eu quero ouvir o som do Thiago Fé Para de fazer barulho vizinho, eu tô gravando porra Fé Aí segurança, tacar uma bomba lá na casa vizinho 332k Aí tá stalkeando o teu parceiro, Thiago Tô olhando teu Instagram lá Não dormo pensando em você, Thiago Ah, moleque Na cabeça das pessoas, cara Que porra é essa Você vai agulhar mais terra negra, hein Ih, moleque Meus beijinhos de caralho Outro beijinho Thiago em rei delas No começo ou no final Thiago flow excepcional Nunca vão fazer igual Onde eu passo, pago um pau Meu sorriso de cristal Não sou moda nacional Ah, 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 ah Tô de curtir lá e fiz cara de lei Pra comemorar minhas notadas, hein Se isso é da gang, então vem também Eu vou viver o que eu sempre sonhei Acontecer 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 Tudo escuro Mente brilha Olho brilha Tudo brilha Cês olhando Minha trilha Muito dinheiro É minha família Brilhar Fazer Com o meu som Eu brilhei demais pro show Esse flow te deixei Sozinho Eu tô dando a onda no beat eu surfei Pra cumprir com tudo que eu falei Então acende a curva que eu congelei Outro beat, outro hit, outro kit, outro mês Essa noite eu sonhei Eu Los Angeles City de uma vez Reinando nesse mundo de reis Cês falando do que eu fiz Eu fazendo o que cês não fez Tchau Eu tô rindo no final Com um sorriso de cristal Não sou moda nacional Ah, 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 eu No começo ou no final De algo flow excepcional Nunca vão fazer igual Gente, cresceu, pá Não sou moda nacional Eu passei em temporal Outra pente, burical Meu torrente, gutimal Com ovidal pra mim normal Fica à vontade O começo da noite ao final Mina com adoro Sabe um doio vira cristal Aí tia, vai deixar, tia Adriano? Olha a menina arrastando o cara, vai deixar, tia? Deixa não, tá novo ainda, não deixa. Deixa não. Não, mas não acorda. Ela tava sonhando com o show do Thiago. Vai estar aonde? Ecológico. Máximo respeito, Thiago. Gastou minha onda, minha nova, correto. Rapaziada, vejam o som do Thiago. Tá no canal dele, vejam o que vocês acharam. Johnny MC, tamo junto, Thiago. Gastou, cria. Máximo respeito, família. Tê. Máximo respeito.